Deixa eu começar aqui com a matéria, claro, chupiando matéria dos outros, mas sempre dando a fonte, matéria do motu.com.br Motu.com.br Matéria do Ricardo Maia, publicada no dia 5 de março de 2022 Vendas de motos, ó, motu, ó, tá vendo? Vendas de motos caem 17% em fevereiro, prenunciando ano complicado Eita, ó que delícia, mais boas notícias, trago-lhe boas notícias Olha só, hein, total de emplacamentos ainda é bem elevado Mas o impacto da falta de componentes pode comprometer o restante do ano Diz o Ricardo Maia da motu.com.br E, ó, vamos pular, ó, aqui, ó, isso aqui é uma moto da Volts, ó, aquela bosta da EVS, ó A iFood diz que moto elétrica da brasileira Volts pode reduzir em 70%, 70%, né, o gasto dos entregadores Ó, essa, eu acho ainda, eu acho que essa moto da Volts, que é a EVS Work Que ela tem menos, menos trick-trick, né, menos problema Menos coisas que a Volts não tá sendo competente de cumprir E ela dá menos problema, então eu acho que essa moto, pelo fato dela ser mais simples Ela tem um painel mais simples, né, o painel LCD Ela não tem aquele monobraço, ela tem uma balança convencional Parece que ela não tem, eu não sei se ela vai ter aquele, aquele, sei lá o que, box, né O troço lá que gera um monte de problema pra Volts Eu acho que essa moto é mais simplificada, então eu acho que ela vai dar Aí, o disco é um só, não tem aquele negócio de disco duplo Então é uma moto mais simples, mais simplificada e mais focada no trabalho Então eu acho que essa moto não vai dar tanto BO quanto a EVS Essa EVS Work, tá, eu espero que assim seja, tá O iFood diz que a moto elétrica da brasileira Volts, que é essa bosta EVS Reduzir, é porque eu tô com ranço da EVS, né A EV1 Sport é boa, tá gente, da Volts é boa, EV1 Sport é boa pra caramba Mas a EVS deu muito BO, então eu fico com ranço, mas eu acho que a Work é boa Vamos continuar O mercado de motocicletas novas acendeu a luz amarela em fevereiro As vendas de modelo zero quilômetro caíram mais de 17% no mês passado 17% no mês de fevereiro de 2022, gente Para cerca de 74 mil unidades contra 69 mil Desculpa, 89 mil em janeiro de 2022, olha só A despeito de ser um mês com menos dias úteis A queda foi significativa Então galera, o mês de fevereiro é mais curto do ano E ainda teve uma queda, então o negócio foi feio mesmo, tá O freio nos emplacamentos vem dias após a Yamaha Olha a picola de chuchu Picola de chuchu deixando todo mundo doido aí Deixa eu aumentar aqui pra vocês verem melhor O freio nos emplacamentos vem dias após a Yamaha anunciar que voltará a reduzir sua produção em Manaus Pelo mesmo motivo, falta de insumos Ou seja, suas vendas até o final do semestre Semestre, tá bom Devem ser impactadas pelo desabastecimento da rede Olha só gente, a Yamaha, só recapitulando A Yamaha anunciou no final de fevereiro No meio pro final de fevereiro Que iria reduzir sua operação, sua produção de motocicletas Do dia 3 de março ao último dia de maio Retomando a produção no dia 1º de junho É sério, meu querido jornalista Você acha mesmo que ela vai ter problemas pelo semestre Até o final do semestre, é sério As vendas até... Vai impactar o ano todo, entendeu? Vai impactar o ano inteiro de 2022 na Yamaha E ainda vai respingar no ano de 2023 Não tenham dúvida Agora se vocês forem no concessionário Yamaha Eles estão prometendo moto pra 6 meses 180 dias, galera É isso aí, tá? Então acabou o ano pra Yamaha Acabou o ano, tá? Acabou o ano Em relação a entregar moto no prazo Eu não tô fazendo drama não, tá gente? É isso mesmo Vai no concessionário Yamaha Tenta comprar uma Lander, uma Crosser Uma Facto Eles vão falar, ó 180 dias pra entregar Acabou o ano, gente Final do ano já Continuando aqui A marca japonesa tradicional E segunda colocada Teve 13,8 mil emplacamentos no mês passado Contra 17 mil em janeiro Sua rival, a Honda, né? Que é líder de mercado Foi pior Tipo esse canal aqui Despencou de 67,5 mil para 54,6 mil unidades em fevereiro A Shinerai, terceira colocada Também representou a redução Também representou redução nas vendas Em contraste, o segmento de motos premium Apresentou crescimento Olha A BMW A BMW se recuperou de um começo fraco, emplacando 720 unidades Enquanto a Kawasaki, que na minha opinião não é premium Nunca foi Teve 650 motos vendidas Tendência acompanhada pela Royal Winfield Querido amigo jornalista Com todo o respeito que cabe ao seu trabalho Desde quando a Royal é premium? Amiguinho Deixa eu voltar pra cá Olha pra mim nos meus olhos Olha aqui nos meus olhos Amiguinho Você achar que a Kawasaki é premium Eu até vou Eu até acho assim Tá bom Você se equivocou Porque são motos boas De alta qualidade As japonesas são de alta qualidade Controle de qualidade decente Mas você falar que o Royal Winfield é moto premium Ô filho Que é isso aí Ô amiguinho Amiguinho Calma aí Pera aí Calma Eu gosto Eu tenho duas Royal Eu gosto Sou patrocinado pela Royal Campina Pera aí Dizer que é premium Pera aí Olha amiguinho Pera aí Só um parêntese Bom, continuando Os bons ventos No entanto Não beneficiaram Todas as marcas de motos De alta cilindrada A Harley Davidson Que tá desesperada no mercado Que tá dizendo Sou eu Caiu de 150 Para apenas 104 unidades É É É Enquanto a Triumph E Suzuki Patinaram Eu fico surpreso com a Triumph Porque a Triumph Porque a Triumph Vende bem Mas eu acho que no caso da Triumph É porque eles estão fazendo virada de modelo Né E eles querem Eu tenho até uma teoria em relação a Triumph A BMW mandou a pau aí Porque a BMW vende, tá gente Vende mesmo Um beijo pessoal da Motorrad E da Claro BMW House House BMW Um beijo pra todo mundo E A Triumph Eu acho que eles estão queimando Todo o estoque de 2021 E eles não vão trazer nada de 2022 Então eles ficam Tentando Empurrar esse estoque E não vão trazer nada de novo E aí eles não estão conseguindo empurrar esse estoque Pode ir em qualquer concessionário de Triumph Eles estão doidos pra empurrar O estoque de Tiger 900 As motos Tudo de 2021 Eles estão doidos pra queimar essas motos Então eles realmente estão patinando Suzuki Como vocês sabem Eu já chamo a Suzuki de morta-viva Né Ela tá mais morta do que viva Graças a JTZ Né Esse é o trabalho Incrível Porque agora é JTZ Suzuki J Haujoo Né Suzuki JTZ Pó Eu vou chamar JTZ Né Não é nem mais Eles nem se chamam mais Não é JToledo Se bem que a Suzuki Vem pela JToledo Né Mas eles estão confundindo tudo Se falam agora Agora fala Suzuki Haujoo JTZ É fininho aí É JToledo É JTZ Tá bom Mas ó Suzuki Do jeito que vocês estão praticando esse preço aí É pra patinar mesmo Na realidade é pra Continuar na cova Vamos lá Vamos continuar aqui Confira as 10 marcas mais vendidas do Brasil em 2022 Tem surpresa aqui tá Tem surpresa Posicionamento Vamos lá Primeira Obviamente Dona Honda Asa de frango né 67.441 em janeiro E a queda 54.603 em fevereiro Acumulado Total acumulado 122.044 motocicletas Em segundo lugar Yamaha 16.953 em fevereiro 13.795 Acumulado De 30.000 Olha a diferença absurda Né gente De 122.044 Pra 30.748 A segunda colocada É muito doido né Shinerai Ou Shinerai Em terceira colocação Vendeu em janeiro 1.327 motos Em fevereiro 1.226 Isso é É normal E total 2.553 Terceira colocação Gente Olha só Olha Terceira colocação Olha a discrepância Gente É uma loucura A terceira colocação 2.000 Acumulado De janeiro e fevereiro 2.553 E o primeiro 122.000 motos É muita loucura Vamos lá BMW 544 motos Melhorou né Em fevereiro Como foi dito 723 1.267 No acumulado Kawasaki 583 Melhorou também 652 E aí eu acho Que é porque Provavelmente em janeiro Isso é Eu posso atestar Em relação a BMW Não tinha moto Disponível em janeiro Tá Então provavelmente é isso Tinha poucas motos Disponíveis E a Kawasaki É a mesma coisa Também Tá Eu acho que a Royal Essas três últimas E até A quarta A sétima colocada Que vocês vão saber Já já Eu acho que é porque Eles não tinham moto Em janeiro Então isso prejudicou Muito as vendas Não porque as pessoas Não tiveram interesse E aí continuando Kawasaki 583 652 Em fevereiro Total acumulado De 1235 Royal Winfield 471 Em janeiro 528 Em fevereiro 999 Bateu na trave Em Royal Quase mil E a surpresa Essa é uma surpresa Meu amigo e irmão Ricardo Fortes Ele falou Né O Ricardo falou Ricardo avisou A Royal Vai bater O terceiro lugar O Ricardo falou Ricardo avisou Meu amigo Ricardo Fortes Do canal Papo na moto Beijo Rick Ele vem avisando Há um tempão Que a Royal Vai comer pelas beiradas E vai chegar lá A Royal não Desculpa A Volts Vai comendo pelas beiradas E vai chegar lá Já já Ele tá Batendo ali A Shinerai A Royal Ah Eu tô com a Royal Na cabeça A Volts Em sétimo lugar Gente Uma surpresa Sétima colocação Volts 321 motos Em janeiro E 522 motos Em fevereiro Total acumulado De 843 Repito o que eu disse Acho que a Volts Não Bateu Tanta venda assim Porque não tinha moto Pra entregar Não é por falta De interesse das pessoas Porque se tivesse moto Pra entregar Eu acho que E aí eu vou com o Ricardo Se tivesse moto Pra entregar Já estaria Na terceira colocação Há muito tempo Assim como a Royal Tá Eu não vou dizer BMW Kawasaki Porque são motos Mais caras Tá É A BMW É um nicho Premium Então os caras Eles vendem menos Mas eles lucram bastante A Kawasaki Não é premium Mas Vende ok Mas não tem motos Tão baratas Quando a gente vai Pra Royal E pra Volts Aí sim A briga é boa A Shinerai Vende motos Muito populares E aí realmente A terceira colocação Porque vende moto Muito baratinha E também tem Uma linha de elétricas Então eu acho Que a briga vai ser boa Uma pena Que a Volts Não tem moto Pra entregar Se tivesse moto Pra entregar Com certeza Já estaria Cheirando cangote Da Shinerai E bem a frente Da Royal Enfield Que não consegue Trazer moto Pra cá também Então Continuando aqui Acumulado Da Volts De 843 Legal Viu Legal Você vê uma startup Uma empresa aí Com pouco mais de 5 anos Pouco menos Na realidade 5 anos De mercado Chegando aí Chegando no cangote De marcas Icônicas Com exceção da Shinerai E batendo forte Chegando perto Se os caras conseguirem Ter competência De trazer moto Eu não duvido Que até o final do ano Os caras cheguem aí A terceira colocação Se eles realmente Tiverem competência De dar um olé Aí nessa logística Complexa Que eles têm Complicada E na emoção Que eles têm Eles são muito emocionados Parece um bando De menino De quinta série Emocionado Mas se eles Tiverem competência E conseguirem Alavancar essas vendas Entregando as motos Eu tenho certeza Que eles chegam aí Na terceira colocação Porque tem moto Boa Que é a EV1 Sport É uma moto muito boa Eles têm condição De entregar mais EV1 Sport A EVS é uma porcaria Mas a EV1 Sport Se eles conseguirem entregar Eles chegam Cheirando o cangote Da Shinerai Ou até Chegam na terceira colocação Até dezembro de 2022 Depois vem essa marca Velógica Não sei que bosta É essa 363 Nem sei que bosta Dessa marca é Que marca é essa Sei lá Enfim Fevereiro 465 Total de 828 A Raudiu JTZ Respiram de canudinho Ali junto com a Triumph Em nono lugar Rapaz A Raudiu Já foi terceira colocação Que vergonha JTZ Que vergonha Que incompetência Chega a dar vergonha Vocês não tem vergonha não JTZ A incompetência de vocês Chegou a esse ponto Chega a nono lugar Vocês foram terceira colocação Tinha motos aí Muito competitivas Ah Tichico A culpa é do dólar Lá se lascar rapaz É incompetência mesmo Né 331 motos vendidas em janeiro E eu gosto da marca Por isso que eu fico full da vida Eu gosto da marca A marca tem produto bom Em fevereiro 345 Total 676 motos E a Triumph Que tá empurrando as suas motos 2021 Pro povo comprar Não consegue Tá tentando queimar o estoque Pra trazer Só querem trazer as motos 2022 Barra 23 Já já Depois que queimar o estoque Das 2021 Entra Vocês vão ficar aí Tentando Tá 327 motos E em fevereiro Caiu 298 E tá cada vez pior Pra empurrar essas motos 2021 Entra Tem que fazer mais barato Tem que queimar o estoque Tem que vender barato Fih Acumulado de 625 Tá E é isso Deixa eu voltar pra cá Tá aí Essas foram as motos É Ah Deixa eu só complementar aqui As motos mais vendidas em fevereiro Rapidinho Só pra Pra gente complementar E fechar aqui Essa matéria Muito boa Por sinal Parabéns ao Ricardo Maia Do motu.com.br Parabéns Ricardo E as motos mais vendidas em fevereiro Primeira Obviamente motor de plástico 160 CG 160 Motor de plástico Com É Aqui tá mostrando de janeiro Mas enfim É Enfim Tá Tá meio confuso Hein Ricardo Isso aqui Ficou janeiro Janeiro Eu acho que é fevereiro Aqui né Mas enfim Vou falar só a colocação Não vou falar a quantidade Segunda colocação B110i Terceira colocação Motor de plástico NXR 160 Que é a brosta Mais conhecida como brosta Motor de plástico Quarta colocação A moto indestrutível Da asa de frango Pop 110i Né Que dá problema Pros mecânicos Porque eles passam fome PCX em quinta colocação Scooter Sexta colocação Uma outra scooter Da Yamaha Picolé de chuchu NMAX 160 Sétima colocação Twister 250 Oitava Phase É 250 É quebra pau Entre as duas lá Uma cabeça com cabeça Nona colocação Excelente Cross Você vê A maluquice A moto maravilhosa Em nona colocação Cross É 150 E as vezes Nem pela Porque o público Não quer É porque a Yamaha Incompetente Não consegue entregar Em décima colocação Olha o absurdo A melhor moto De baixa cilindrada Junto com a Cross É que é a Facto 150 É isso galera Tá aí Esse é o ranking Das montadoras Aqui no Brasil Vendas De acumulado De janeiro e fevereiro As motos mais vendidas E as vendas Caindo aí 17% Em fevereiro Ou seja A luz vermelha A luz vermelha A luz vermelha ainda não acendeu Mas a amarela Já acendeu Então muitas montadoras Já estão aí Com o Fufu No ponto Esperando Analisando aí Os próximos passos Do trimestre Lembrando que Dona Ronda Acabou aí Dia 9 De março Acabou de aumentar Os preços Em até 650 reais Da XRE 300 É isso aí galera 650 reais Com o acumulado De janeiro A março De mais de 1.100 reais De aumento Tá bom pra você? Pois é Aguarde mais aumentos Até o final do ano Teremos pelo menos Mais dois A três aumentos Tá certo? As montadoras Estão preocupadas As rotas marítimas Estão complicadas Porque aumentou O preço do frete O seguro do frete Tá mais caro Por causa dessa confusão Toda entre Rússia e Ucrânia Sim As rotas Estão complicadas Rotas marítimas O frete caro Como eu falei Os insumos Estão mais caros Matéria-prima As commodities Aumentaram Aço Alumínio Derivados de petróleo Barril do petróleo Lá pipocando Então elas estão Observando Não duvide Os preços Irão aumentar E Não tem Elas não tem Capacidade de entregar A moto Para toda essa demanda O que que acontece Inflacionam As motos Os preços Serão inflacionados Alta demanda Pouca entrega E é isso aí Que vai acontecer Com a gente Qual a solução Tio Chico Não compre E essa aqui O que que acontece E é isso aí Legenda Adriana Zanotto